E olha, dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam queda nas ocorrências de crimes no país. Ricardo Ferraz, direto de São Paulo, traz os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Uma boa notícia, né? O crime que teve maior redução foi o roubo a bancos e a instituições financeiras. Queda de 41% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Roubo de carga diminuiu 38% e roubo de veículos 23%. É o mesmo índice do latrocínio, roubo seguido de morte. Os dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, com base nos boletins de ocorrência realizados nos estados e no Distrito Federal, mostram ainda a queda de 22% nas taxas de homicídio doloso, de 12% no furto de veículos, de 11% em tentativas de homicídio e de 5% de diminuição nos registros de estupro. As taxas são ainda mais expressivas quando se leva em consideração apenas o mês de março. O roubo a instituições financeiras caiu de 104 para 44 casos, diminuição de 58%. É o maior índice percentual registrado. Seguido de menores ocorrências de latrocínio, menos 34%, de roubo de carga, menos 33% e de veículos, menos 32%. Os dados de criminalidade são registrados pelo SINESP, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo.